Música Oi meu povo, tudo bom gente? Estamos chegando aqui nesse canal Adoro! Vamos começar? O primeiro safrou a responde do canal Roda a vinheta! Eu esqueci, não tem vinheta, né? Cê acredita? Já vamos começar essa aula, vamos começar esse vucu-vucu Com a primeira pergunta do bonito do Ulisses Lopes Qual sua diva do pop favorita e em qual você se inspira? Ai Ulisses, gracinhas meu anjo, beijo pra você também amor Me inspiro em quem? A bonita da Beyoncé Olha, eu gosto da Adele, que eu acho uma diva Sabe? A Ivete Sangalo, maravilhosa, que pra mim é diva Sabe? A Beyoncé, diva Eu gosto de Rihanna Entendeu menina? Eu gosto de muita diva que tem por aí Muitas mesmo Mas me inspiro mesmo É na Beyoncé Porque, ô menina Eu queria ter um traseirão daquela mulher com seriedade E ser magra Entendeu? Que não adianta nada ter o traseirão Que traseirão a gente tem Né, fia? Mas não é magra Que é desse modelo É toda desconjuntada Olha pra você ver como é que eu tô hoje Aparecendo a moda Cláudia Raia Aparecendo um sutiã É pra segurar Porque você não ganha, ó Rosana Nascimento pergunta Qual artista mais bonito que você já deu uma coxada? Nem vem Toda vez que você entrevista alguém Você tira uma cartinha A menina E como é que não tira? Gente, contou um negócio pra você Teve uma vez que eu fui entrevistar o Lucas Lucco E aí eu peguei e cheguei assim Eu tava meio com medo, receosa, entendeu? Aí eu peguei e cheguei pra ele Falei, ô Lucas, tudo bom? Meu nome é Safroa Rigelida Trabalho num programa de boa com Safroa Podemos começar a entrevista? De boa com Safroa Beijo Eu falei, antes eu posso te dar um abraço? Tirar uma foto? Menina de Deus Eu fui postar Aquele homem era tão duro Mas tão duro Calma, menina Os músculos Tão duro Mas não tem como a gente não dar encoxadinha Quase que eu deco outra coisa Calma, calma gente Daqui a pouco tá um bando de gente me reclamando aqui Dei um beijo Dei um cheiro Entendeu? Mas eu fiz de profissional E fui lá e fiz a matéria Mas eu dou encoxada sim Toda... Não é só artista não, viu menina? Qualquer homem que eu vou entrevistar É casada, é solteira, é bonita, é feio Porque a gente não tá podendo dispensar nada, filha Na atual conjuntura A gente tem que tá desencoxada em tudo Próxima pergunta A Tatiana Malveira pergunta Qual a parte do seu corpo que você mais acha bonita? A parte que eu acho mais bonita do meu corpo Eu não sei, minha É tudo Que eu sou maravilhosa O nariz cresceu agora Que eu também sou uma mentirosa de primeira Que eu não sou maravilhosa Eu vou dizer... A parte do meu corpo que eu mais gosto, menina Olha, não sei Eu gosto do cabelo Que eu sou fascinada Mas eu tenho tara com minhas coxas Eu amo minhas coxas, gente Agora que eu tô emagrecendo Então eu amo mais ainda Porque tá ficando assim um negócio mais bacaninha Mais o Senhor Jesus Cristo de maravilhoso Que tá tendo a bondade de me emagrecer Obrigada, viu Deus? Mas eu também tive que ter a vergonha na cara de fechar a boca, viu gente? Que Deus ajuda Quem cedo madruga Marra a gente tem que pular a cordinha Fazer a esteira Se não, não adianta Fechar a boquinha Viu, nega? Vamos pra próxima pergunta Da Lu Malu Quem cuida da performance da bonita? E quem é a bonita do dia a dia? Amada Quem cuida da performance da bonita É a bonita Que... Eu não sei se você sabe Mas a bonita faz tudo aqui, gente Que é desse jeito A gente que é rica demais Que falta o quê? Dinheiro? A gente é obrigada o quê, gente? A gente é obrigada a fazer tudo Entendeu? Então eu meio que edito meus vídeos Eu mesmo que cuido das minhas performances Eu mesmo que cuido dos meus roteiros Eu mesmo que cuido das coisas que eu vou fazer Eu só não me gravo, né, gente? Porque a gente tem que ter E outra Só não me gravo quando eu tô trabalhando com meu programa Ou então quando eu vou fazer as paródias e tal Mas quando eu tô aqui Agora eu mesmo tô sozinha aqui em casa Você acredita? Tá eu e Deus Não tô sozinha Mas tá o Senhor Jesus Cristo aqui comigo Entendeu? E eu falando com vocês aí Né? Dei o rec ali na câmera E tô aqui, ó Conversando, conversando, conversando Mas sou eu mesmo que cuido das minhas coisas Porque já diz, né amor? É o olho do dono que engorda o porco É? Então tá bom Bom, amiga, essa pergunta aqui Ela é grande Presta assunto Guilherme Aquino Beijo pra você, viu, bonita? Adoro você demais Fiquei sabendo que seu maquiador particular é o Léo Ribeiro Os dois estão de parabéns Você pelo carisma incomparável E ele pelo talento inquestionável Eu sei que para todo este espetáculo Que é você acontecer É necessário toda uma equipe de câmera, iluminação, edição E tudo mais Conta pra nós quem são seus ajudantes No feito de toda essa arte E como é viver de arte em nossa região Norte Mineira Beijão, beijão pra você, tá bom, bonito? Deixa eu explicar pra você, gente Léo é a pessoa que toma conta disso aqui tudo Um dia vocês vão saber quem é Léo Que eu vou mostrar Léo pra vocês aqui Tá bom, gente? Vou mostrar tudo Por enquanto é só eu Personagem maravilhosa que apareço Depois eu mostro pra você dele Quem é ele O que é que ele faz Onde vive O que é que come e tudo mais Mas sou eu que faço, né, gente? Com ele a maquiagem maravilhosa Sou eu, viu, gente? Nada dele Sou eu que faço Viu, Guilherme? Ele não bota a mão aqui Faço a maquiagem E trabalho sozinho aqui em casa Como eu acabei de responder Nas edições Na criação de roteiro Sabe? Mas também tem as pessoas que me ajudam Muito importante essa sua pergunta Que é bom que serve também Pra eu poder agradecê-las Né, gente? Tem a Sonja Magna Que é a responsável pelo meu figurino Ela que faz o... Tudo que é bonita aparece As vestimentas, tudo É tudo Sonja Magna que faz Tudo minha costureira A minha figurinista particular Beijo pra você, viu, Sonja? É ela que faz Tem o bonito do Jackson Júnior Jackson Que é meu amadinho Vocês também conhecem aí Já deve ter visto ele comigo aqui Tem vídeos dele aqui comigo Aparece no ao vivo Sempre comigo lá no Facebook Ele é meu cinegrafista maravilhoso Que também tem maior carinho em trabalhar comigo Trabalha comigo no programa Trabalha comigo também Gravando alguns vídeos no canal Porque assim, gente Quando eu não gravo alguma coisa pra vocês Aqui dentro de casa Porque aqui em casa Eu coloco lá o rec E eu mesmo faço Eu mesmo vou gravando Entendeu? Depois eu edito Mas aí quando eu vou fazer as paródias pra vocês Quando vai fazer alguns vídeos Ou então quando eu vou trabalhar pro meu programa Aí é o Jackson bonitinho Que trabalha comigo Tem a bonita da Liliane Ferreira Que é a gracinha Que é ela que cuida de minha sobrancelha Né? Sem esquecer também das minhas amadinhas Que tem a Bia Que sempre me ajuda Né? Me ajuda aí em alguma coisa Sabe? Tem o Júlio Maravilhoso O Regis Tem uma infinidade de gente E a bonita também da Cidinha Que é a minha mãe Que ela eu tenho que agradecer muito a Deus Pela mãe que eu tenho Que entende o trabalho que eu faço Que me dá a maior força Que me ajuda Sabe? Que eu amo tanto Se... Uma ótima oportunidade gente Pra poder agradecer essa galera Que se esse povo não me ajudasse Eu não conseguiria fazer a metade do que eu faço Eu trabalho sozinha aqui Mas na hora de distribuir a tarefa Eu tenho esse bando de gente que me ajuda Meu muito obrigada mesmo Viu? Adoro vocês Muito obrigada pelo carinho E até aumenta a pergunta Você é sempre feliz? Qual o momento da tristeza? O momento da tristeza ter É quando a gente vê as pessoas É... Boicotando a gente pra alguma coisa As pessoas não dando valor no trabalho da gente Às vezes as pessoas acham que é tudo muito fácil Sabe? Ah, é simples demais o que ela tá fazendo É isso É aquilo Mas não vê o quanto que é que a gente sofre Pra poder tá dando a cara a tapa Entendeu? Então o momento de tristeza é esse Quando a gente vê uma falta de oportunidade Quando a gente recebe um não Quando a gente quer fazer um trabalho legal E a gente não tem um apoio Falta muito apoio pro trabalho da gente Sabe? Então essa hora vem a hora da tristeza É a hora da falta de reconhecimento Entendeu? Porque reconhecimento dos amadinhos a gente tem Mas falta aquele reconhecimento das pessoas Com o trabalho da gente Ajudando a gente fazer mais ainda Pra poder chegar até vocês E isso falta muito E isso causa uma tristeza na gente Mas a gente vai seguindo É desse jeito Eu quero agradecer vocês muito por essas perguntas Agradecer vocês por estarem aqui Sempre no meu canal Por me dar esse respaldo Por me dar essa resposta Que vocês sempre me dão Tá bom, gente? Agradecer vocês por esse carinho Por essa energia gostosa Onde que eu encontro vocês na rua? Sabe, gente? Eu chego ficar arrepiada Sinceridade Eu arrepio Com a energia maravilhosa Que vocês transmitem pra mim E eu espero Estar retribuindo pra vocês também Um beijo muito grande Se você quer que eu deixe aqui A resposta das suas perguntas Pode perguntar aqui embaixo Nos comentários Que no próximo Safroa Responde Eu vou responder essas perguntas Desse vídeo aqui Tá bom? Não se esqueça, gente De dar joinha no canal E também de me seguir no Snapchat No Facebook No Twitter E no Instagram Corre lá no Instagram, gente Que tudo que tá acontecendo Em minha vida Eu tô colocando lá no Instagram Tá bom? Me procura lá no Instagram No mais Muito obrigada mesmo Que Deus abençoe a cada um de vocês Por tudo que vocês têm feito pra mim Obrigada os 10 mil inscritos E que venha 100 Que venha 200 1 milhão Não tem problema que demora não, gente Vão dar valor quem é que tá aqui E você que não tá Vai ser muito bem-vindo Nessa rede maravilhosa de amigos Tá aqui do Safroa Reguilida Beijo grande pra vocês E até o próximo vídeo Fui Será que eu tô bonita ainda, gente? Até mais Tchau